Jornal Alegria Internacional, Jornal Alegria, o que esquenta a cabeça, mano, é palitro de fósforo, aqui no Jornal Alegria, edição extraordinária, aqui com vocês no Jornal Alegria, trazemos para vocês, meus amados, Tavares, aqui, diretamente do Jornal Alegria, Jornal Nacional e Internacional. Com vocês, meus amados, meus amados da carioca, a partir do dia 15 de março, estaremos distribuindo bags, bags, e bolsas e sacolas de prêmios, no Jornal Alegria, estará distribuindo suvenis para seus fãs, aquele que ligar no telefone 781-781-8880376, aqui do Jornal Alegria. Muito obrigado a todos vocês pela participação aí do meu jornal, com vocês, meus amados, minhas amadas. Nós fazemos para vocês o melhor que sabemos fazer. E comunicamos a todos vocês, cuidado, muito cuidado com o Facebook Live, está sendo vigiado e colocando censuras em suas programações. Muito cuidado com o que fala, porque esses próprios vídeos poderão ser usados contra vocês em corte, porque você está dando imunidade para eles. Meus amados, minhas amadas, eu, Tavares, carioca honorário, aqui do Jornal Alegria, que esquenta a cabeça, é parita de fósforo, mano. Avisando a todos vocês que a partir do dia 15 de março, nós estamos distribuindo prêmios para vocês, para aqueles que ligar no programa Jornal Alegria, três vezes por dia, ganharão bolsas de prêmios, justamente, DVDs, canetas, lanternas e muito mais. Suvenis a você, empresário, que está escutando o Jornal Alegria e que gostaria de incluir o seu business, sua companhia, a sua empresa, em meu Jornal Alegria, para entregar e distribuir os prêmios para vocês. Jornal Alegria, o que esquenta a cabeça é palitura de fósforo, mano. Valeu a todos vocês aí, e eu daqui. Já vai, não, calma, não vai ainda, danado. Nós não vamos, vamos mostrar a vocês que nós fazemos brincando com vocês. Aí de baixo, e eu aqui de cima, uma brincadeira legal. Jornal Alegria, notícias extra fresquinhas, esporte, imigração, notícias locais e internacional. Jornal Alegria, entra em contato conosco no telefone 781-888-0376. Falar com Eduardo, justamente, meu amado e minha amada, aqui no Jornal Alegria, edição extra todo dia. Justamente, obrigado pela consideração e pela participação aqui em meu programa. Muito obrigado a todos vocês, meus amados. Jornal Alegria, com vocês todos os dias.